Artículo 38. Está proibido para muitos anos de 15 anos participar de um ejército e serviço militar de um país. Está proibido para muitos anos de 15 anos participar de uma guerra. No momento em que tem guerra de um país, adultos e muitos anos devem ter proteção e cuidado.